A Alcides está inconformado. A esposa do autônomo de 64 anos está muito doente e sem condições de trabalhar. Depois de um atestado de 90 dias, a perícia agendada do INSS foi negada. Porque a identidade dela está velha. A Alcides não entende porque a perícia foi negada se a esposa levou outros documentos de identificação que não foram considerados. Pela lei 9278, barra 2018, onde a identidade não tem vencimento e ela trouxe além da identidade, ela trouxe título de leitor e trouxe a carteira de trabalho. A perita, ela está ali para atender a pessoa, o paciente e foi autorgado para ela, deram autonomia para que ela analisasse documentos. O autônomo explica que a esposa está com a saúde bastante debilitada e não tem condições nem de fazer coisas básicas no dia a dia. Quanto mais trabalhar. Foi diagnosticado com fungo originário de fezes de pombo. Perdeu mais de 20 quilos em mais ou menos 5 meses por causa da doença e estava agravando bastante, estava bastante debilitada. E ainda agora ela não pode trabalhar, porque ela tem um MEI, né? Autônomo também. Ele conta que o filho de 42 anos, que é especial e totalmente dependente, não consegue o benefício da previdência. E agora, a esposa também não. Ele está sem poder trabalhar, porque precisa cuidar dos dois. E a família já enfrenta dificuldades para comprar até o básico. Eu vejo que um grande pouco caso é um desleixo para o contribuinte, para o ser humano em si, né? Principalmente da previdência, que eles falam em reformas e reformas, mas está cada dia pior. Em todo o Brasil, são mais de 1 milhão e 350 mil segurados, esperando há mais de 45 dias por uma resposta do INSS. Em Mato Grosso do Sul, são pelo menos 17 mil e 500 pessoas.